Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe, com muito prazer, dois professores, Marcelo Lamy e Luciano Pereira de Souza, que estão organizando um curso de pós-graduação sobre políticas públicas na Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor Lamy, com o senhor, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, e lhe perguntando o seguinte, quais os objetivos desse curso de pós-graduação e a que público se destina? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu, Lascala, por nos convidar e ter essa oportunidade de explicarmos esse grande projeto que nós estamos iniciando na Unisanta, e que é um curso de especialização em Direito, mas voltado à efetividade dos direitos fundamentais e políticas públicas. O objetivo central é preparar todos aqueles gestores profissionais do direito que, de alguma forma, se entrelaçam ou com a luta pelos direitos humanos, sejam direitos de indivíduos, sejam de coletividade, sejam de toda a sociedade, ou que estejam associados diretamente à execução, ao cumprimento, à implantação de políticas públicas. Hoje esse tema das políticas públicas talvez tenha dominado a pauta do que deve ser a administração pública. Se a administração pública no passado era uma administração de processos, procedimentos, de burocracia, hoje a administração pública é buscada para resolver problemas sociais. E o mecanismo para resolver esses problemas sociais são as políticas públicas. E nesse mecanismo o papel do direito é um papel-chave, tal vez o instrumento de mais efetividade concreta para as políticas, para os direitos humanos. Então o objetivo, concentrando, o objetivo do curso é objetivamente preparar as pessoas que trabalham com as políticas públicas ou que lutam pelos direitos humanos a buscar maior efetividade na conquista dessa... Maior resultado, portanto, com relação às políticas públicas. Agora, professor, não se destina apenas aos operadores de direito. Outras categorias, gestores de um modo geral, devem, podem participar. Não, e há várias classes de profissionais, vamos dizer assim, de áreas profissionais fora do direito que são muito importantes que participem desse curso. O exemplo, claro, da sua própria área, o jornalista. Toda política pública depende continuamente de um trabalho de comunicação social. É verdade. Se a sociedade não está convencida de que um problema social deve ser resolvido deste jeito, se ela não se envolve naquele problema social, se ela não fica satisfeita com a resolução que o Estado deu àquele problema social, nós temos um abacaxi bem espiúdo para o administrador público, para a política pública. Então, a comunicação social é necessária. Da área da economia, como que nós fazemos qualquer política pública sem pensar em que recursos investiremos, que orçamento público será necessário, como conseguir efetividade no uso do orçamento, porque não é simplesmente ter o dinheiro, mas usar bem o dinheiro, com efetividade, ou seja, com menos recursos, mais resultado. Então, eu preciso de um economista. Eu preciso de engenheiros para que me deem o lado técnico de todas as políticas públicas, de sanitaristas. Ou seja, eu preciso de todos. Todas as áreas da atividade humana, sem dúvida nenhuma. Até porque nós temos políticas públicas, imagino, em todas as áreas sociais do país, não, professor? Não há dúvida, mas há algumas que nos preocupam muito mais. Não funcionam, né? Há algumas que nos atingem, assim, eu diria, não só na nossa pele, mas vão mais fundo na nossa carne. Quais as políticas de saúde, as políticas de meio ambiente, as políticas de educação. Ou seja, há algumas que nos afetam mais. E, lógico, que nós daremos uma ênfase maior a essas políticas mais impactantes. Como na área trabalhista, por exemplo, os programas públicos de manutenção de emprego, de primeira colocação profissional. Então, há temas diversos. Olha, professor, parabéns pela iniciativa, porque realmente, quer dizer, discutir políticas públicas no Brasil de hoje é algo fundamental. Nós vivemos uma crise imensa do ponto de vista ético, moral, político, econômico, sobretudo. Enfim, temos a questão da geração de emprego. Portanto, é muito bem-vindo esse curso de pós-graduação. Eu gostaria, professor Luciano, agora de ouvir, que você nos desse maiores detalhes sobre o curso para as pessoas interessadas. Aliás, eu agradeço a primazia de estar divulgando aqui no Jornal em Foco pela primeira vez exatamente esse curso de pós-graduação. E saber de alguns detalhes, quando o curso começa, qual é a duração, enfim. Perfeito. Bom, Lascala, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de poder divulgar o curso por meio da TV BOC News. Agradecer o Grupo em Foco, a oportunidade que nós estamos tendo. E dizer que todo agente público, antes da gente tratar exatamente dos detalhes do curso, todo agente público é um aplicador da lei. E nessa condição de aplicador da lei, ele precisa conhecer o ordenamento jurídico e nós vamos trabalhar aspectos jurídicos dessas políticas. Então, isso já atrai os gestores, os agentes públicos envolvidos na gestão pública e na aplicação dessas políticas. Eles são muito bem-vindos no nosso curso. O curso começa em fevereiro, no início de fevereiro, e o curso terá duração de um ano, com aulas às terças-feiras e quintas-feiras. Professor Marcelo, se eu falar alguma coisa fora do... É um curso bi-semanal, com duas aulas por semana. Duas aulas. É um curso que concentra, ele é concentrado, mas ele tem um conteúdo em educação e ensino à distância. E esse conteúdo é muito importante, porque graças a esse conteúdo nós estamos conseguindo a participação, o professor Marcelo Lamin vai falar, de professores de fora do Brasil, renomados na área de política pública. O curso tem uma característica, a gente procura trazer qualidade e inovação nesse curso. Eu acho que é um binômio importante. Além da pertinência do tema, ele vai ser trabalhado de uma forma... com uma qualidade preocupada com a necessidade social de realmente formar pessoas preparadas para trabalhar com políticas públicas. e também a inovação. E essa inovação, que é o uso da tecnologia, do ensino, por meio do ensino à distância, vai permitir a participação de professores da Europa, professores estrangeiros, que eu acho que o professor Marcelo, que está na coordenação científica do projeto, ele pode falar um pouco melhor. Sem dúvida. Por favor, professor. Nós conseguimos uma parceria com vários pesquisadores que são conhecidos nossos, e que isso trará uma diferença muito grande para o curso. Então, se a sociedade cientista tem muito essa preocupação, às vezes, de sair de Santos para conseguir cursos com... entrelaçar conhecimentos com pessoas mais avalizadas da capital ou de Brasília, nós vamos trazer a Santos uma equipe de professores excepcional. Só de convidados nacionais, nós temos cerca de 40 professores que virão ao curso. E nós temos já confirmado a participação de sete professores estrangeiros. Então, virão dois professores da Alemanha, dois professores da Espanha, professor de Portugal. Nós temos espalhados professores de referência internacional sobre políticas públicas. Isso que nos permite, não só é um investimento muito grande da universidade nesse curso, por trazê-los, o custo é bem alto para trazer todos os convidados, mas também a plataforma à distância. Alguns que não terão condições de estar presentes no próximo ano, darão aula no vídeo de conferência. No vídeo de conferência. Então, tanto o curso será presencial e também a distância. Também a distância. Integrando exatamente essas duas maneiras de você lecionar e levar conhecimento às pessoas. Agora, professor Lami, o senhor é um especialista na matéria, já fez um amplo levantamento, até onde eu estou informado, a respeito das políticas públicas no Brasil. Na sua avaliação, quais são as políticas mais eficazes que nós temos implementadas no Brasil? que, de fato, funcionam. Nós passamos por uma grande dificuldade de fazer essa resposta de pronto, de uma forma tão objetiva, pelo seguinte, a gente estuda muitas políticas, efetivamente, mas há dois tipos de avaliação muito comuns sobre as nossas políticas públicas, e isso a gente tem informação e consegue fazer uma comparação das políticas em andamento, já encerradas. Mas são duas avaliações em andamento muito comuns sobre como foi formulada a política pública e como foram utilizados os recursos para a política pública. Então, vamos dizer assim, existe uma faceta da política pública que é muito acompanhada no nosso país. Agora, existe uma outra faceta que é muito negligenciada, que é a faceta que se traduz mais com o resultado da eficácia. Efetivamente, aquilo que nós queríamos mudar, mudou. Aquilo que nós queríamos transformar a sociedade, efetivamente, teve esse... Esse condão, essa... É, esse processo, talvez até sempre dificultoso, transformar a realidade, porque é transformar a cultura, mas a medição desta transformação social é muito negligenciada no nosso país. Então, é um processo de avaliação que nós temos grande dificuldade. Nós concentramos muito esforço nos estudos nacionais quanto a como formular, e até formular, democraticamente, participação social. E isso, talvez, a gente seja até um... Nosso país seja até um grande exemplo. Nós temos processos muito aperfeiçoados de formulação de políticas públicas com viés democrático. Claro. Nós temos um sistema bom de acompanhamento dos recursos. Bom, ainda por falhas, mas bom. O nosso falha não é tanto de acompanhar, de avaliar os recursos. É mais provavelmente conseguir os recursos. Sem dúvida. Que é o mais difícil. Mas o resultado de transformação é uma avaliação que se encontra muito frágil. Assim como uma dimensão, que nós queremos trabalhar muito no nosso curso, que é a dimensão da gestão. A dimensão da implementação ou implantação da própria política. Por quê? Porque há diversos mecanismos de aperfeiçoar a gestão. Sim. E isso se estuda pouco no nosso país também. Então, tanto a gestão quanto a eficácia de transformação, é difícil apontar uma política que eu tenha, ou seja, sucesso garantido. Sem dúvida. É verdade. Nós temos muito... A formulação é bem feita. Recursos existem. Há quem diga, inclusive, que o problema do Brasil não é tanto de recursos, mas sim de gestão. Gestão desses recursos, de gestão pública de modo geral. Mas eu acho que, de qualquer forma, todos esses temas são temas fascinantes e que certamente serão abordados em profundidade nesse curso. Agora, professor Luciano, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do seguinte, da sua avaliação. Diante desse cenário que nós temos hoje de crise, que é sem precedentes no Brasil, por todos os seus componentes, seus ingredientes, enfim, há, naturalmente, uma demanda maior das pessoas pelos serviços públicos. Por conta das dificuldades, por conta do desemprego, sobretudo em áreas fundamentais, como educação e saúde. Pergunta ao senhor. O Brasil está preparado para esse aumento de demanda dos serviços públicos? Lascala, eu acho assim, que a próxima grande revolução do Estado é a dos serviços públicos. Eu acho que o Estado foi sofrendo transformações historicamente e foram atendendo aos anseios de uma sociedade cada vez mais complexa em que a gente vive. E eu acho que hoje o desafio e o próximo passo e a próxima revolução é a dos serviços. E não dá para a gente falar em qualidade de serviço público sem a gente ter uma política pública bem implementada. Então, eu acho que essa é a questão. As ferramentas de planejamento dos serviços e daqueles serviços que devem ser oferecidos para a população e de avaliação desses serviços com a participação da população. Esse é um desafio que é local, porque ele atinge as políticas que são desenvolvidas em nível local, que também serão objeto de preocupação do nosso curso, porque os alunos terão a oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão em que eles podem se debruçar sobre uma política local dentro de uma realidade na qual esses alunos vivem. É um problema das políticas em termos de unidades de Estados, que são as unidades da federação, os Estados que compõem a federação, em termos de união. Então, eu acho que se a gente não estabelecer um bom, não só um diálogo, mas uma forma de cooperação entre os entes, isso não vai dar certo. A pouca experiência que eu tenho na gestão municipal mostra que o ente municipal é muito sobrecarregado. Ele tem muitas atribuições no desenvolvimento e no cumprimento dessas políticas públicas. Ele não tem os recursos, muitas vezes, e não tem capacitação técnica, que a gente chama de capacity building. Não tem construção de capacitação. Então, muitas vezes, chega a União, eu não vou criticar, não é uma crítica, né, aos entes públicos da União e dos Estados. Mas, muitas vezes, chegou o prato feito, vamos dizer assim, chega um manual de implantação, mas não basta um manual de implantação. É preciso mais do que isso, para que as políticas funcionem. Porque o cidadão mora, o indivíduo mora na cidade, as pessoas moram na cidade. E essas políticas se resolvem em nível local. A política de saúde, quem presta é o município. A política de resíduos sólidos, é uma outra política, né. Quem resolve é o município. O município é o saneamento, é o município que cuida. Saúde é o município que cuida. Educação é o município que cuida, pelo menos na parte do ensino fundamental. Então, quer dizer, o município é sobrecarregado como um ente responsável pelo desenvolvimento de políticas. E a Ré, em Santos, nós estamos em Santos, Santos é um município privilegiado nesses mais de 5.600 municípios brasileiros. É verdade. Sob vários aspectos. Então, como é que se dá o desenvolvimento dessas políticas nos municípios que não têm a mesma arrecadação no município de Santos, a mesma capacitação, a mesma experiência dos profissionais, a mesma capacidade de atrair pessoas capacitadas para trabalharem, Então, isso é muito sério. Então, eu posso dizer que, infelizmente, eu não vejo no futuro, nesse momento, o Brasil preparado para desenvolver políticas públicas como precisa para atender as demandas cada vez mais crescentes da população. E essas demandas só aumentam. Então, claro, é exatamente por isso, professor Aline, antes de passar para o senhor, que seria importantíssimo que todas as prefeituras, as câmaras municipais, enfim, os organismos da sociedade civil, não apenas do poder público também, participassem desse curso, encaminhando, por exemplo, representantes. A prefeitura de Santos, nas suas mais variadas áreas, deveria indicar, pelo menos, um representante da área de meio ambiente, um representante da área de habitação, um representante da área de segurança, para a participação, para exatamente colher subsídios e aprimorar, aprofundar as políticas públicas já existentes aqui em Santos, especificamente. Professor Aline. Eu queria cumprimentar o que o senhor Luciano nos falou, porque, assim, minha visão é que a grande dificuldade no nosso país é efetivamente criarmos uma classe de profissionais especialistas em políticas públicas. Sem dúvida. Não há essa formação específica. Do gestor público, não é? É verdade. Então, eu preciso ter, em cada administração pública, se a gente tem que me diga agora, eu tenho que ter um especialista em gestão, em formulação, em implantação e avaliação de políticas públicas. Porque, quando a gente projeta algumas dessas técnicas desenvolvidas já pela ciência das políticas públicas, algumas coisas ficam evidentes. Eu posso dar uma oportunidade de ter dois exemplos, assim, para que fique mais palpado. A gente pega a política nacional de assistência farmacêutica. Que é desempenhada pelo município, com o apoio do Estado, mas o que é? É uma distribuição de remédios gratuitos. Perfeito. Quando a gente levanta os dados dessa política e que resultados estão sendo produzidos, se identifica que quase 54% dos recursos usados disponíveis e usados para comprar medicamentos advêm de intervenções judiciais. Não da decisão do próprio executivo de falar, olha, esta lista de medicamentos eu vou destruir. Ah, sim. O que está evidente para qualquer um que projeta as técnicas de análise? Lá na formulação houve um erro. A lista de remédios que nós estamos fornecendo está errada. Ao invés do administrador ficar revoltado com o judiciário, o judiciário está intervindo na política pública. É preciso corrigir a política pública. É preciso corrigir. Então, jogando os instrumentais, ficam em evidência algumas coisas que poderiam, como especialistas, serem corrigidas. Segundo exemplo. Política nacional de prevenção do consumo abusivo do álcool. Fazer sério isso, vamos no nosso país, que a gente passa por ciclos de proibir, consumir álcool em lugar, agora permitir. Estados de futebol é um exemplo delicado com relação a isso. Há um erro de formulação inicial nessa política. Ela foi formulada dentro da política nacional antidrobras. E com um enfoque repressivo. Então, eu trato o álcool como se fosse de qualquer ponto psicotrópico. E tem mudanças muito sérias que os especialistas da saúde nos apontam. Não sou eu do direito, né? As pessoas que nos apontam, que é muito diferente tratar quem tem esse problema do álcool, do problema das drogas. E, segundo, o grande anseio da sociedade é fazer com que as novas gerações não tenham este vício do consumo excessivo. E não simplesmente tratar os que já estão acometidos pelo vício. Então, é um problema de início. O Brasil resolveu se preocupar na política pública só com a tratar já com o problema, em vez de corrigir a preventiva. Preventivamente, né? Então, corrigir preventivamente o que eu faço? Vejam as notícias, o marketing, o pessoal do Márcio, que também tem que participar. O marketing perverso que destrói a política de prevenção do consumo excessivo do álcool. É, beba, não dirija. Beba. Com responsabilidade, com moderação. Primeiro vem a ordem. Beba. Não vem assim, olha. Pense em beber. Não, é beba. Depois, não dirija. É verdade. É delicado. É verdade. Não tenha dúvida nenhuma. Com esses dois exemplos, os senhores podem verificar os nossos internautas. O quão fascinante é o tema relativo a políticas públicas. E, nesse sentido, eu gostaria de renovar o convite para todos os interessados que fiquem atentos. Mais ou menos em fevereiro, no início de fevereiro, esse curso estará sendo lançado, aberto, na Universidade de Santa Cecília. É um curso de políticas públicas, curso de pós-graduação, lato senso. Portanto, eu acho que é aberto a todas as categorias e todas, sem dúvida nenhuma, têm interesse em acompanhar essa questão. Eu lamento dizer, mas nós estamos chegando ao final, professor Luciano, professor Marcelo. Nosso tempo é limitadíssimo. E eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos. Professor Luciano, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Mascala. E só para complementar, haverá também a discussão sobre a judicialização das políticas públicas, que não dá para deixar de... Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Doutor Lamir, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foto. Eu que agradeço. Tá certo. E assim chegamos ao final, amigos internautas, com a participação hoje dos professores Marcelo Lamir e também Luciano Pereira de Souza, que falaram sobre o curso de pós-graduação sobre políticas públicas, que será desenvolvido na Universidade de Santa Cecília em fevereiro do ano que vem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima edição do Palomar. Tchau. 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 Tchau.